Ó, vamos falar de coisa boa? Quero falar pra você, atenção, atenção você que tá me assistindo, você que tá me ouvindo nesse momento pela 106,5. Ó, presta atenção, tá querendo fazer um consórcio? É, um consórcio. Ó, presta atenção nessa dica que a Ana vai trazer pra você. Ela já tá aqui no estúdio, Aninha, chega pra cá. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, tudo certo? Como é que foi o fim de semana? Olá, telespectadores, foi ótimo e com você? Tudo bem, graças a Deus. Aninha, vamos falar de coisa boa, porque o pessoal que tá em casa, assistem o Pulseira pra ficar sabendo de novidades. E a Autoeste tá trazendo qualidade e promoções especiais, né? O pessoal que tá querendo adquirir um carro novo, semi-novo, essa é a dica, né? Sem pagar juros, né? Com certeza. Sem pagar juros aí do financiamento, sem ficar deixando dinheiro pro banco. Eu sempre falo pra vocês aí que tá me assistindo, o que que você faz com 18 reais ao dia? Por favor, com 18 reais ao dia, nós da Autoeste te entregamos um crédito de 42 mil reais. Olha só. Onde você pode juntar com o seu veículo, se você quiser dar um lance, você pode, aceitamos o seu veículo como lance. Ou também, se você quiser hoje já se programar, né? Já começar a investir. Como os nossos grupos são diferenciados e feito com especialista, nós temos uma estimativa aí de sorteio do primeiro mês ao décimo segundo mês. Então, se dentro aí desse tempo, você pega esse crédito e faz o que você quiser. Hoje, se você pensar em investir, pensa que eu tenho a melhor opção. Ah, tanto pra troca de veículo, pra você comprar um novo, semi novo ou zero. Não precisa ser da marca Chevrolet, como sempre, se você tem um outro gosto aí pra veículo. E de forma à vista, sem pagar juros pro banco. E eu ia te perguntar isso mesmo. Tem muita gente que pergunta, né? Mas é só Chevrolet? Não. Pode ser outras marcas também, né? Pode ser outras marcas. E nós vamos fazer tudo. Você vai ter a consultoria do começo ao fim. Você não fica em 0800. Então, você vai ter uma consultoria personalizada. Hoje, pra você pensar, né? Ah, vou trocar de veículo. Não precisa ser hoje. Temos o imediatismo? Temos. Mas vou começar a me programar pra trocar o meu veículo. Nós temos a melhor opção. Às vezes, você fala em consórcio. Ah, vou ver com o meu gerente do banco. Não é a mesma coisa. Gerente de conta é gerente de conta. Especialista em consórcio somente na Autoeste Chevrolet. E muitas vezes as pessoas caem naquele imediatismo, né? Eu quero carro agora e vai pra fazer um financiamento. Às vezes, acaba pagando dois carros, né? Sempre. Ainda mais com a alta da Selic agora, né? A 12,75. Hoje, a taxa mensal de um financiamento, ele saiu em 90, 2% ao mês. Eu tenho taxa 0,20. Então, é uma taxa irrisória. Onde, fazendo essa consultoria, você pode trocar de carro quantas vezes você quiser. Dentro deste mesmo crédito. Olha que bacana. Venha pra Autoeste fazer uma consultoria personalizada. Pensou em trocar de veículo? Adquirir um novo? Pode ser pra qualquer marca e você não fica a pé. Autoeste, Avenida Ranufo Marques Leal, 1981. Telefone 3221000. E pra vocês que sempre, né? Está nos assistindo aqui na Pulseira de Prata. Tem um desconto especial. Então, ó. Chegou lá na Autoeste, lembra de falar. Eu vi no Pulseira de Prata com o Rodrigo Lucas. Já vai ganhar um big desconto, né? Com certeza. Então, vem pra Autoeste, Chevrolet, que eu estou te aguardando. Aninha, obrigado, viu? Obrigada, Rodrigo. Estamos juntos. Volte sempre. Vem parceiração nosso aí. Obrigada. Ó. Já sabe. Dá uma passadinha lá. Não perde tempo não. Tá bom? Não perde tempo não. Não perde tempo não. Não perde tempo não.